Chá, o filho morreu! Calma, calma, calma Hoje é comigo, vamos pra te descomprar Pois eu vim a querer ver o que eu só gosto a pedir Hoje eu não sei de nada, mas na verdade exigiu nem saber Basta de todo mundo, já não sei o que vou fazer Eu vou voltar, vou voltar Hoje eu não sei de nada, mas na verdade exigiu nem saber Sua história não vai ensinar ou nada, não sou de nada Não vou deixar de pedir, não vou dificilizar a mim Sua pessoa me olha, tudo, querem ser iguais a mim Não acredita, confeta, eu tenho tudo, só me querem ter O que eu sinto, eu sei que estou errado Mas eu vou te apagando e eu tento aguardar o bom Vem comprar, comprar O que eu nunca vou perceber Como tem, ele vai aprender Se falar não vai ensinar ou nada É nada Será que você sabe que não sei que a música me muda Não sei se ele era mais que o dinheiro pode me pagar Vocês estão consumindo se apreendendo Se você sabe que nem você tem uma música me muda Será que veio mais que o dinheiro não se dar Não vou te ver Não quero saber De dificuldade Não De dificuldade Não, não, não Muito obrigado, muito grato Muito grato, tá muito bom